E aí, irmão, bora lá, irmão? Você quer ir agora? Bora lá, bora lá, vamos dar uma olhada em tua casa, mano. Vai, vai dirigindo, irmão. Vai, vai tu, mano, não sei se é aquela casita mesmo, ou se é outra. É que, é que, Joey, Joey, estou com um problema aqui, minha... Estou dando umas travadas, irmão. Tudo bem, mano. Só a coluna está travando muito? É, irmão. Pode ir, irmão, gente. Vou marcar no GPS aqui da McLaren. O carro do cara ficou brilhando, hein, mano. Olha isso, velho. O carrinho do cara ficou brilhando, tio. Vamos embora ali. Ele marcou no GPS. Bora lá ver a casa por dentro, mano. Provavelmente é aquela casa, né, mano? Como a Blaine falou, você tem aquela casa é uma fonte de render, mano. O que dá pra fazer naquela casa, mano? Então, os leiteiros trabalham lá, irmão. É lá onde é que eles coletam leite das vacas, irmão. Entendo, mano. Então, os teiros podem cobrar lá dos leiteiros para entrar no território, irmão. Hum, não entenderam, entendo. Eu estava cobrando 20 mil, irmão. 20 mil? Só pra poder trampar lá na região? Para os caminhões grandes eram 20 mil, irmão. Caminhões pequenos eram 15 mil e as combis eram 7 mil, irmão. Então, não é a mesma casa que eu estava pensando, irmão. Ou é? Não sei, não sei. Tem que esperar chegar. O carro do carro é rápido, hein, mano. Estou tirando o pé aqui. Primeira pessoa. Tirar o pé aqui. Senão eu bato no carro do carro. Eu sou mecânico, mas também não é pra tanto, tio. Ah, é que é da casa mesmo. Não é muito solitário não ficar dentro da casa sozinho? Casa gigante assim não, pô. Não, irmão, já sou acostumado. Tinha até uns carros já, mano, aqui. É do funcionário, irmão. Eita, que funcionário é esse que usa BMW, mano? Estes têm muito funcionário bueno. Vamos dar uma olhada nessa casa por dentro. Será que ela vale 750 mil? Bom que você já deixa aí nos comentários, mano. A casa é dele, tio, viu? A gente não conseguiu comprar porque a casa era dele, ó. Deixa ele entrar aí. Agora eu vou dar... Interfone. Deixa eu pedir pra entrar. Aí ele vai aceitar aí, ó. Pronto. Ô, louco, irmão. Que casarão bonito, mano. Caramba, olha isso aqui, velho. Essa porta aqui funciona, será? É, irmão. Que casa gigante, irmão. Terem bastante esquadro, mano. Napoleão aqui, ó. Napoleão. 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 Napoleão Bonaparte, irmão. Exatamente, irmão. Ah, Napoleão é o homem que... Então, tiro, irmão. Tiro aonde, irmão? Tiro? Tiro, 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 irmão. É em tua... Em tua leiteira? Não, não, irmão. É na favela. Ih, irmão. Mas os tiros não chegam aqui, irmão. Ih, irmão. Cuidado que isso abaixa o preço do banquinho, hein, manito. É, irmão. É que é tiro por causa que... Por causa que tem a rua da Infaseco pra cá, irmão. Isso é muito louco. E de quem é esse carro de fundo, irmão? Parece carro da polícia. Onde? Aqui, esse carro aqui, na frente, irmão. Ah, deve ser do outro funcionário, irmão. Ele troca de carro sempre. Entendo. Tu gosta de cavalo, irmão? Tô vendo que tu tem um quadro de todos os cavalos, irmão. O Joey gosta de um cavalo, irmão. Tô vendo, irmão. Todos os quadros eram de cavalo. Caralho, tudo cavalo, mano. É uma hermosa vista, olha, irmão. É, uma vista muito boa, irmão. O que tem mais aqui dentro de tua casa, irmão? O que tem mais aqui dentro de tua casa, irmão? O que tem mais aqui dentro de tua casa, irmão? Tinha. Tem a sala. O que dá pra fazer aqui, irmão? Joey, Joey, não sei, irmão. Nada para interagir. E aqui, nada aqui também, mano? Nesse armário. Ah, aqui é o baú da casa, irmão. Tem dois mil quilos de baú. Oh, rapaz. Dá pra guardar muita coisa aí. Sim, dá pra guardar muita coisa. E aqui, irmão? Aqui é essa aqui, irmão? Tu gosta muito, muito de cavalo, irmão. Sim, sim. Aqui é o armário, irmão. Para você trocar de roupa. Ah. Aí, suas roupas também é tudo com cavalinho? Ou não? É, alguma sim, irmão. Pará. Entenda. Vamos ver lá fora, irmão. O quintal de sua casa. Gostei das fases de comida também, irmão? Ah, Joey, Joey, como iFood. Ah, tu come iFood. Tu é esperto. Tu sai do teu país para comer iFood, entenda. O bom de iFood é que durante a semana tu ganha 10% de desconto, né, mano? 10 conto. Só nos finais de semana que eu vou pra Colômbia comer na minha família. Ah, entendi. Mas isso aí é crime aqui, mano. Lá na Colômbia não é crime não, mano? Tem um campo de golfe aqui, ó. Ah, entendo. E tu sabe jogar de golfe? Caralho, ele não ouve, mano. O que ele está falando, ele não sai, mano. E aqui tem uma churrasqueira, uma cozinha. Ah, entendo, ó. Essa é uma casa muito bonita, irmão. 750 mil era um preço muito bom, irmão. Joe, pode pular da piscina só pra dar uma nadada rápida? Pode, pode. Sabe aqui, irmão. Mas não é muito rasa essa piscina, mano? Vai ficando maior aqui, ó. Joe, Joe, eu acho que é as muito alto, mano. Mas pode pular, pode pular. Olha, irmão, se eu machucar, irmão, irmão. Vou pular, mano. Oi, Joe, isso aí, médico. Que isso, irmão. É muito rasa, irmão. Quase que quebro minha perna. Ah, já sei por onde eu vou pular, irmão. Já sei, irmão. Acho que é aqui, irmão. Aqui dá pra pular, mano. Aqui, ó. Aqui, aqui dá. Aqui é fundo. É um pouquinho raso. Se eu comprar, eu vou ter que mandar quebrar e tentar afundar um pouquinho mais, mano. Ou encher um pouco mais de água. Exatamente, irmão. Aqui tem uma jacuzzi com hidromassagem. Exato. Aqui é muito bueno, mano. Aqui tem uma vertente da água, irmão. Aqui eu posso entrar e beber água daqui mesmo, né? Uma fontezinha, né? Sim, sim. É água pura, irmão. Hum, hum, água doce, água doce. Muito bom, muito bueno, né? Metade doce, metade salgada, irmão. Tem meu carrito aqui. Tem um carrinho, ó. Dá pra gente cortar a grama. Vamos ver aqui. Deve ter cavalo, né? De onde estávamos os cavalos, irmão? Eu não fico... Então, eles estão na agropecuária, irmão. Ah, entendo. Essa é uma casa ruim e grande, irmão. Eu não fico as facas, ó. Eu estou pensando muito em comprar mesmo, porque dá pra trazer carro de pessoal e consertar aqui, irmão. Sim, sim, ó. Aqui, onde é que fica o porral das vacas, irmão? Hum. Vacas aqui que elas estão na agropecuária para... É, 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 é aqui que o pessoal pega leite, irmão. Sim, sim. É aqui onde é que tem a produção do leite charmoso. Hum, entendo, ó. Olha aí, mano. A gente pode tomar conta do leite, cara, ó. Isso é bom, hein. Mas dá até pra guardar os carros aqui, irmão. Entendo. Dá pra guardar de lá a moto, né? De lá, das pessoas. E se... E se não pagar, a gente tranca ele lá dentro, né, mano. Também, mano. É muito grande, irmão. É muito grande, irmão. É muito grande aqui, esse território, mano. Olha o tamanho disso aqui, velho. Aqui tem os funcionários que não querem pagar, dá pra prender aqui, irmão, mano. Exatamente, irmão. Prende aqui, já era. É, é muito grande, irmão. Gostei do caso. Só que no momento não tem todo o dinheiro. No momento não tem todo o dinheiro. Eu vou juntar. E assim eu compro a casa do senhor, irmão. Você pode juntar, podemos parcelar. Pois agora tem uma mesa de banco na cidade, irmão. Tem, tem como parcelar em banco, irmão, irmão? Existe aí, tem a Tabajara Bank, irmão. Ó, tô ouvindo a polícia, tá ouvindo, irmão? Gostei, irmão, é muito grande. Então, disse que tem este Tabajara Bank aí, irmão. És uma empresa de banco que faz os financiamentos. Entendo. Testimos. A gente pode dar uma entrada e depois financiar o restante? Isso, podia fazer nada. Ou você podia quitar com o banco. Ah, e será que o banco está aberto agora, irmão? Claro, irmão. Agora, Joey, não sei. Mas eu posso ver se está aberto e mando uma mensagem. Tudo bem, irmão. Podes me deixar ali na garagem? Qualquer coisa, eu entro em contato comigo, se tiver o banco aberto. Tu tem aí meu número. Ok, ok. Joey tem o número que gostei. Entendo. Aí, rapaziada, casarão, hein, mano. Rapaz, ele vai vender para nós. A gente vai tomar conta de um negócio de leite. Pode dirigir, irmão. Tudo bem, irmão. A gente vai tomar conta de uma parada de leite. A gente vai cobrar dos caras para poder fazer leite aqui. Nossa, esse carro dele é muito rebaixado, velho. Deixa eu ver. O terreno todo aqui é da casa, irmão. Todo esse terreno é da casa, irmão. Tudo até aqui, irmão. Que isso, irmão. É muito, muito, muito. Até aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Até aqui, irmão. Mas até aqui, irmão. Eu estou gostando muito dentro da casa, irmão. E para lá vai tudo para lá, irmão. Vai até lá no fundo. Entendo. Beleza, beleza, rapaz. Eles podem abrir uma oficina mecânica aqui, irmão. Sim, estou pensando nisso, irmão. Além de cuidar do leite, Joey vai consertar de caro, de amigos aqui, de pessoas também. É um lugar muito tranquilo. Joey queria ficar com a casa, mas os caras vão morar lá na Colômbia. Entendo, entendo. Estou tendo esse cuidado lá do seu país, né, mano. Ô, rilo de puta. Por bem que não fez muito, muito mal. Os brasileiros, irmão. É, brasileiros. Vamos embora ali. Vou ficar bem ali na garagem, a gente pode continuar, mano. Os brasileiros, filhos de poeta, mano. Puta que parista. Vem rodando na puta, irmão. Vamos embora aqui. O pessoal deve estar aqui. A gente tem que consertar mais um carro hoje. A gente está com 9 mil ali, mano. A gente vai consertar um carro hoje ainda. Pelo menos eu acho, né, velho. Olha aí o mecânico aí. Valeu, irmão. Qualquer coisa, entra em contato comigo. Graças, irmão. Se tu achar o... Oi, vou olhar. Vou lá no banco agora ver se está aberto. Tudo bem, irmão. Muito obrigado. O mecânico lá vazou, mano. Acho que ele foi para outra cidade. Deixa eu pegar a minha motinha aqui. Foda que eu estou trabalhando com essa roupa aqui, porque eu não tenho um caso, mano. Veículos XT. Eu não tenho um caso aqui, como eu vou fazer, mano. Eu não tenho como trocar a roupa aí. Eu tenho que trabalhar com isso aqui, velho. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui, né. Quebrou, chamou. Não sei nem o que o cara vai quebrar ou vai chamar, mas tem que me chamar, mano. Quebrou, chamou. Eu tenho que ir lá pegar o meu caminhão que está lá... Que está lá na oficina. Até esqueci disso. E eu vou dar uma passada ali, que eu posso guinchar uns carros que tem ali. Já vi carro ali que não era para estar ali, não. Isso vai dar confusão, mano. Se liga, sótio. Eu vou tirar uns carros que estão ali. Tem uma vaga ali que é do Samu, mano. Tem uma vaga que é do Samu, vocês estão ligados? Eu vou dar uma olhada nisso lá. Não pode ficar carro ali onde tem lugar para o Samu. O Samu precisando de mecânico urgente. Então, isso é urgente, mano. O que eu vou fazer? Opa, para, 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 para. É bem aqui que eu tenho que entrar. Cadê meu caminhão? O caminhão está ali? Tá, tá, tá. Vou deixar minha motinha aqui. Vou deixar aqui minha moto. Ah, tira o capacete, tira o capacete. Vai, vai, vai. O Samu está precisando lá, mano. E o Samu tem dinheiro, mano. O Samu tem dinheiro. Vambora, vambora. Entra aí. O Samu está chamando. Vamos lá ver o que está acontecendo com o carro do Samu. E o bicho está longe, hein, mano. Mas o bicho está longe demais, velho. Meu Deus do céu. Eu estou com meus kits aqui dentro mesmo, de boa. Então, vamos para a estrada. Toda vez que eu viajava... Olha aquela vanzinha nova ali. Eu não sei qual é daquela vanzinha nova, não, mano. Botaram um caminhão novo, que é abaixo daqueles outros dois. É mais barato, tá ligado? Posso dar uma olhada com vocês depois também, esse caminhão novo. Vamos dar uma olhada. Mas, primeiro, a gente tem que esperar o... O cachorro para lá dar uma olhada lá no banco, para poder negociar isso aí, né. Financiar a casa lá, pá. Vai ser um RP maneirinho. Se tiver a parada do banco aqui mesmo. Acho que tem mesmo. Tem um banco novo agora na cidade também. Aí dá para financiar. Deu uma entrada na casa e o resto... Quer dizer, o banco compra a casa para mim. Aí eu dou uma entrada no banco, tipo de 500... Sei lá, 400 mil. Não vou ficar também com cobre, né. Aí os 300 mil eu parcelo. E não sei quantas vezes. Eu tenho que ver uma parcela boa lá para mim, né. Para mim ficar pobre. Vambora. A gente tem que chegar... Eu tenho três pontos daqui. Eu acho que é naquele tiroteio que passou a polícia. Vocês lembram? Que passou a polícia lá. Está achando que aconteceu alguma merda. Um SAMU lá. Então, vambora lá. Ih, rapaz, olha o SAMU lá. Lá do outro lado, ó. Tem que fazer a curva aqui. Olha o carro da Globo ali, ó. Aquele carro da Globo que a gente guinchou. O bicho vai e volta, mano. Olha lá o carrinho da Globo. Deve ter... Esse aqui ia filmar um acidente ali, né. Mas acho que não vai, não. Olha o que aconteceu com o SAMU aqui. Deu uma encostada. Deixa eu encostar aqui. Não vai querer rebocar, não. Acho que não vai precisar, não. Vamos ver. Fala, senhor. O que aconteceu aí, senhor? Boa tarde, tio. Boa tarde. Rapaz. Estava a vir aqui de uma ocorrência. E essa árvore aqui, acho que ela gostou da minha viatura, sabe? Entendi, entendi. Ela acabou estraçando boa parte aqui da... Rapaz. Deu uma amassadinha aí, mano. Essa curva é perigosa, né? É, rapaz. É, a curva é perigosa. Deixa eu chamar o mecânico, né? Porque não dá pra andar assim, principalmente com a viatura. Ixi, bateu aqui a parte de trás também. É, a gente vai ter que levar lá, mano. Como veículo de emergência, eu sei que... Não, mas veículo de emergência, vocês já levam peças aí, rapaz? Não, não tem peça aqui, não, irmão. Qualquer coisa? Ah, então. Aqui não tem peça, não. Tem que rebocar isso aí, não tem nem como. Peça aqui, né, tio. O último mecânico eu dei desconto. Essa aqui eu também tenho que dar, né, mano. É do governo, né, tio. A gente tem convênio com o governo, 50% de desconto. Eu já vou te adiantar aí. Você fica ciente aí que eu sou... Ah, fala aí. Você fica ciente que eu sou o único Samu, então eu preciso de um serviço rápido. É, então. Vou fazer o que eu posso, né, senhor. Você já vai dar uma dica que você já tem 50% de desconto porque é do governo. Ah, mano. Porra, velho. Não tá rebocando. Ih, mano. Tô com um probleminha aqui pra rebocar o carro do senhor. Ih, rapaz. Não tá dando, não? Não tá dando, não. Vou ter que fazer por aqui mesmo o serviço no carro do senhor. Só um segundo. Vou ter que mexer um pouco. Vou mexer um tanto aí que dá pro senhor continuar. Calma aí. Ai, me quebra, velho. Não consigo rebocar o carro. Às vezes na viatura não tem onde enganchar a cordinha ali. Não, até que tá enganchando. Só que o cabo tá rompendo. Não sei porquê. Acho que o cabo ali deve tá ruim. Deixa eu dar uma olhada no motor do carro aqui. Beleza. Entendi, entendi. Então a gente abre o capô e ele esconde. É, rapaz. É antifurto, né? Porque acho que a galera tava roubando muito motor de viatura. É... É isso na nova geração, né? Quando tu abre o capô assim, ele acaba escondendo o motor pra trás, né? Pra não ser roubado. Entendi, entendi. Pois é, pois é. Acho que a ideia foi essa. Acho que a ideia sempre foi essa. Eita porra! Que isso, rapaz. É... Tu é Samu, irmão? Tu tem que fazer um trabalhito aqui, irmão? Eu estou falando que esse motor é muito interessante, irmão. Ah, fechei o motor. Do nada surgiu uma pessoa. Não é um cadáver do senhor, irmão? Eu acho que era um cadáver do senhor que estava aqui dentro, irmão. Eu acho que era um mágico que estava escondido ali. Eita, irmão. Deixa eu puxar o carro dele aqui, irmão. Tudo bem contigo, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já pedi pro senhor ir ali dentro do carro e abrir o capô pra mim. Tem como? Eles acreditam em mágica? Não, não, irmão. Acredito, acredito. Ah, é, irmão. Conta de 5 até 0. Um segundo, irmão. Só um segundo, irmão. 3, 2, 1, 0, irmão. Eita, porra. De onde estão as irmãs, irmão? Abre, abre de... Como é que abre o capô aqui, rapaz? Tu não fez carteira, mano? Não, mas lá não diziam de abrir o capô, rapaz. Que isso. Dá... Você tem que digitar no painel aí do seu carro. Bota a barra HUD. Que é o código pra poder abrir aqui, aí, boa. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu dar uma mexida. O ruim é que o motor foi pra trás ali, né? Mas eu só quero dar uma olhada aqui. É, rapaz. Pra poder desamassar algumas partezinhas. Pra aparecer a suspensão aí, rapaz. Exato, exato. Pra aparecer a suspensão... Pra dar uma olhada aqui pra gente, né? Cadê o radiador? Tudo bem, rapaz? De boa, de boa. Põe aí. Se eu quiser fechar, aí pode fechar. Deixa eu ver aqui atrás aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu dar uma verificada aqui atrás também, mano. O senhor tá com muita chamada ainda não, né? Só dá uma verificada melhor aqui pra não... Pra não ter problema com o carro do senhor. Só dá uma olhada aqui na traseira aqui, que dá uma amassadinha também. Tentar desamassar ao máximo aqui. É que eu tô sem o equipamento aqui que eu utilizo pra desamassar. Que é o martelinho de ouro. O prefeito acabou tirando lá da nossa agência. Eu não sei porquê, tá ligado? A gente tem que usar um pouquinho da solda, sabe? O prefeito tá tirando muita coisa. A gente tá usando a solda pra poder aquecer aqui a parte metálica. Aí, quando ficar mole assim, eu vou dando um toquezinho pra ir consertando. A gente tem que improvisar, né, mano? É, o prefeito tá tirando um monte de coisa. Ih, rapaz. Só o segundo. Acabei de receber uma coisa aqui. Já vai acabar, já vai acabar. Só tenho que soldar essa parte aqui e a outra ali. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu soldar aqui e soldar a parte lá da frente que já vai dar. Não se preocupe não, rapaz. Já soube aqui no raidinho que tem outro celular. Ah, sim, é sim, entendi. Aqui a parte de trás já tá ficando de boa. Agora deixa eu vir aqui na parte da frente e dar uma também, mano. Aí, pronto. A solda ajuda em tudo, né, mano? Mesmo quando não tem o martelinho, ela já deixa amolecendo ali a parte e eu já vou consertando com a própria mão, velho. Aí, irmão. Deixa eu ver aqui se tá tudo de boa agora. Agora sim, hein. Agora sim, ó. Agora o seu tá de boa. Bom, como eu não pude levar ela pra oficina, dar uma olhada melhor, o senhor tem 50% de desconto. Ficou R$2,200 pro senhor. Tranquilo? É, certo, certo. Você pode me passar o número do telefone do senhor? Tudo bem, senhor. Só um segundo. É, 7049. Esse é o meu número. O senhor pode anotar. Mandar aqui pro senhor, tá? Tudo bem, senhor. Qual é o nome do senhor, hein? Tonhão, Tonhão. O cara, só que ele fala meu nome, eu devo perguntar meu nome. Aê, chegou. Muito obrigado pela gorjeta. Bom serviço aí. Nada. Eu tenho qualquer coisa, eu chamo o senhor. Tranquilo. Eu vou ter que atender um chamado aqui. Tranquilo. Tranquilo. É, isso aí, rapaziada. A gente atendeu aqui, né? Não tá conseguindo guinchar os carros, não sei por quê. Mas, vambora, vambora, mano. Ele não me deu toque ainda se o banco está aqui, né? O pessoal do banco. Provavelmente não, mano. Provavelmente não. Então, ele mandou uma mensagem, só que eu não entendi nada. Quer ver, ó, no celular. Deixa eu ver aqui. Celular, mensagem. Tonhão, o STD tem que registrar em X-Cord a ser capaz de, a ser um préstimo bancário de Itabajara. Ah, eu tenho que ir lá no Discord e fazer o empréstimo bancário, mano. Hum, entendi. Então, eu tenho que ir lá no aplicativo do Discord e pedir um empréstimo. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu vou ter que pegar o empréstimo o quê? Vou pegar o empréstimo de 300 mil. Aí, eu dou 700 mil pra ele. Que é 750 mil pra ele. E fico 50 mil pra não ficar zerado. Eu posso fazer isso. Posso fazer isso sim, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeozão aí. Deixa aquele like. Próxima semana, vamos ver se a gente pega essa casa. Demorou? Então, até segunda-feira. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho